E como foi divulgado em nossas redes sociais, essa dupla abençoada, já reconhecida em todo o território nacional, internacional, no meio da música gospel, eles que cantam Acelera e pisa, agora não pode parar Acelera e pisa, acelera e pisa, acelera e pisa, agora não pode parar Você já sabe né, André e Felipe, conosco na nossa sala de visitas, que alegria amigos, receber vocês aqui, pra contar um pouquinho da história de vocês Olha, Minas Gerais, ama, ama muito o ministério de vocês Oi Eliane Silva, Felipe aqui, que alegria, que prazer poder falar com você e desde já cumprimentar toda a audiência do programa Voz Profética Pois é, que alegria estar falando com vocês e bora pra entrevista né, bora pras perguntas aí O pessoal vai ficar sabendo de muita coisa do nosso ministério Então vamos lá, sem mais demora A primeira perguntinha é, com quantos anos vocês entenderam que poderia surgir a dupla André e Felipe? Pois é, a gente começou muito cedo, pra quem não sabe, nós somos irmãos E a gente começou a cantar desde os 6 e 7 anos de idade E quando a gente começou a cantar na igreja, com muita frequência, a gente percebeu realmente que existia algo diferente pra nós Existia um chamado de Deus realmente pras nossas vidas E aí com o apoio do meu pai, da minha mãe, enfim, de toda a nossa família Nós gravamos o nosso primeiro CD com 9 e 10 anos de idade Que maravilha gente, então olha, desde pequenininho, eles adorando a Deus na igreja Tendo apoio do seu pastor local, de toda a família E aí eles perceberam que coisa mais linda né, o chamado de Deus É sempre assim né, começa na igreja, com incentivo pastoral, da família Oh, aleluia! E vamos seguindo aqui pra nossa terceira perguntinha pros nossos amigos E quem foi o maior incentivador de vocês? Ah, sem dúvida, acho que o maior incentivador, além, claro, da nossa família toda A minha mãe, a minha irmã, tios e tias Foi o meu pai né Porque a gente é adolescente, o meu pai que levava a gente nas igrejas Meu pai que fez aquele trabalho de formiguinha com a gente Quando nós gravamos o primeiro CD Eu lembro que ele enchia o carro de CD E saia com a gente visitando as rádios, as igrejas Enfim, e foi um trabalho assim, muito especial Um trabalho muito importante Foi aquela base sólida né Que ele fez com a gente, pra que hoje nós Vinhéssemos colher tudo que a gente tá colhendo Ah, que coisa linda meu Deus Que maravilha né A família sempre envolvida com o Ministério De André e Felipe E por alguns eventos que eu passei por esse Brasil E eles também estavam participando Eu sempre via realmente o papai ali acompanhando as viagens Até mesmo encontramos em estúdios de gravações O pai ali presente Que coisa linda né gente O apoio, o apoio da família É tudo pra quem tem um chamado ministerial Então se você na sua casa tem alguém que canta, que prega Ore por ele, incentive, jogue pra frente Porque faz muito bem pra vida espiritual Emocional e também dá aquela força né Aquela coragem da pessoa seguir avante Coisa linda Seguindo, quantos lançamentos e tempo de Estradão vocês têm Porque olha, eu sei que já tem história né André e Felipe É, ao todo nós temos oito CDs gravados Fora as coletâneas né, que a gente gravou E fora os singles também Que depois veio essa onda digital Que hoje é o mercado A tendência do mercado digital Então, mas contando os CDs São oito CDs e um DVD né Fora as coletâneas e os singles Que a gente tem E o tempão de estrada Nós gravamos o primeiro CD em dois mil Estamos em dois mil e vinte Então completamos Vamos completar agora em dezembro Vinte anos de ministério Vinte anos de ministério gente É duas décadas Não é pouco tempo E com certeza milhares de pessoas Se renderam aos pés do Senhor Através da voz de vocês Das profecias cantadas E olha, o meu desejo é que vocês continuem E continuem brilhando Para a glória de Deus Sabe, porque a gente percebe É um chamado realmente É um mover de Deus Através de vocês Seguindo aqui para a nossa Perguntinha Vamos lá Quinta pergunta para os meus amigos Qual a música não pode faltar Nesse repertório Gente, são tantas músicas lindas Eu sei que vai ser difícil Vocês não responderem Mas tem aquela Tem aquela que não pode faltar, né? Olha, são várias músicas Que não pode faltar no repertório Tudo isso depende Se o evento vai ser igreja Ou fora da igreja Mas vamos lá Vamos falar assim, Andrezão Fala as lentas Que não pode faltar E as agitadas O povo sempre pede Começando com as lentas Fim do deserto É milagre Aí tem Se for um evento mais agitado Acelere e pisa Adore Paz e amor Chuva de poder Realmente Não tem jeito A gente chega e o povo pede Ah, são as minhas preferidas também, né? André e Filipe Com certeza Até hoje Até hoje, assim, sabe? Eu Não, voltando Com certeza André e Filipe São as minhas preferidas também Olha, difícil um evento Que eu não estou Que o pessoal não canta Essas canções Tem É um repertório bem eclético, né? Como eu falo assim Tem vários estilos É Pra cada tipo de evento Tem aquela música mais pedida Mas uma coisa Eu sei Que todas são canções Que de uma forma ou de outra Marcou a vida de alguém Aleluia Mais uma perguntinha aqui Pra meus amigos Um testemunho Que marcou a vida de vocês Qual levita Ou pregador Que não tem esse testemunho? Não é? Eu tenho vários testemunhos Então, André e Filipe Com certeza Alguém em casa Quer saber O que moveu O que aconteceu Seu com vocês Ou através de vocês Fala pra gente aí Bom, o primeiro testemunho forte E a primeira experiência Que a gente teve Ministerial Sem dúvida nenhuma Foi Da gravação Do nosso primeiro CD Né? Porque a gente Vem de um contexto Familiar cristão Mas um contexto Humilde, simples, né? Nós morávamos Só pra você ter uma ideia A gente morava Numa chacra Numa região rural Lá do interior de São Paulo Próximo E ficava entre Americana e Limeira Né? Uma área Onde tinha várias chacras Não tinha energia elétrica Então a gente vivia ali Na base do Lampião Não tinha Como não tinha energia A gente tomava Um banho ali Que a mamãe esquentava De canequinha Então, enfim Essas coisas Do sítio Da fazenda, né? Então a gente Traz conosco Essas lembranças De um contexto Familiar Muito simples Humilde Mas com muito amor Com muito carinho, né? E a primeira experiência Que a gente teve Foi essa Da gravação Do nosso primeiro CD Nós não tínhamos condições E nós já cantávamos Ali na região de Americana E nós chegamos Até o nosso pai E dissemos a ele Pai, a gente quer gravar um CD Nós estamos há tanto tempo Na estrada E sentimos no coração De gravar E ele olhou pra gente E falou Filhos, o pai não tem condições Porque é muito caro Mas nós servimos um Deus Dono do ouro e da prata E ele pode realizar Esse desejo Do coração de vocês E ele propôs pra gente Uma campanha De 21 sábados no monte Eu lembro até hoje Que nós fizemos Essa campanha Porque ele sempre Nos ensinou Todo desejo Ele falou Pra gente Filhos Se vocês têm Um propósito Se vocês têm Um sonho No coração de vocês Vocês têm que buscar Vocês têm que pedir Pro papai do céu Eu lembro que ele usou Essas palavras Vocês têm que pedir Para Deus E ele vai realizar Aquilo que está No coração De vocês Segundo a vontade dele Então ele sempre Nos ensinou A buscar Aquilo que a gente Sonhava E eu me lembro Que a gente fez Essa campanha De 21 sábados Não foi fácil Foi difícil Porque tinha dia Que chovia E a gente ia Sempre depois do culto Passava madrugada Orando Enfim Pra encurtar a história E o testemunho Eu me lembro Que passou Os 21 sábados E Deus usou Um casal De empresários Naquela cidade De americana Que acompanhava A gente cantando E viu O nosso sofrimento O sofrimento Da família toda ali E sabia desse sonho Que a gente tinha De gravar E nos deu A gravação Nos abençoou Com a gravação Do nosso primeiro CD Então essa foi Uma grande experiência Que aonde a gente vai A gente conta Quem crer Recebe Irmãos Olha que coisa linda Olha que testemunho Incentivador Eu não sei Que mistério é esse Mas 99% Dos testemunhos De cantores Pregadores Geralmente vem De uma família Simples Como eu Pessoal Batalhando Muito ali No interior E ali A gente começa A cantar A pessoa Começa a pregar E começa a fluir No coração Desejo De ir mais além De voar mais alto Mas falta A condição financeira E olha que coisa Mais linda Deus toca Nesses empresários Lá de americana Que vê o desejo Deles O sonho Deles Eu sei que essa pergunta Foi muito apropriada Porque eles Eu sei que vocês André e Felipe Viajaram agora Buscando essa resposta Para mim aqui Vocês lembraram De como Deus Foi fiel E tem sido fiel Na vida de vocês Então irmãos Olha Sonhe Vai atrás Do teu sonho E busque com fé Porque se você Não tem condições Como eu também Não tinha Deus vai tocar Em alguém Alguém vai lembrar Do seu nome E vai sim Ser este canal De benção No seu ministério Deus abençoe Parabéns André e Felipe Por acreditar Na chamada de vocês E seguindo aqui Com mais uma perguntinha Vamos lá Alguma música nova? A gente acompanha vocês Está sempre querendo novidade O público não para De pedir novidade Tem alguma coisa Para a gente aí? Algum single novo? Alguma live? Fale para a gente Sim Muitas músicas novas A voz Nós lançamos Nessa fase de pandemia Já tem uns 4, 5 meses E a mais recente Agora Que tem um mês De lançamento Que é todos os dias São músicas Nessa pegada Mais pop E eu acredito Que a galera Gostou bastante Principalmente da voz Que é uma música Bem sentimental É uma música Que vem de encontro Com aquela pessoa Que está passando Dias difíceis realmente Como foi para todo mundo E não foi algo planejado Sabe assim De lançar Nessa fase Eu me lembro que Era para a gente Ter lançado Um ano passado Essa música Mas devido a correria Enfim As coisas que Os compromissos Não deu para a gente Fazer o clipe Enfim Aconteceu De Travar tudo Também O nosso país E o mundo inteiro E eu acredito Que ela vem Num momento oportuno Porque diante De tantas vozes Negativa A gente tem que Se lembrar E estar Sensível A voz Do Espírito Santo De Deus Em todo o tempo Mesmo que as circunstâncias Estejam Difíceis O vento Esteja contrário Mas Deus Está no controle De todas as coisas E a gente Sempre tem que lembrar Disso Ah que maravilha Já pode preparar aí Marcelo Para a minha música A voz De André e Felipe Mas aqui Com certeza Tudo isso Vai passar É permissão De Deus E esse clipe Vai sair Lindo para a glória Do Senhor Jesus Tudo vai voltar A funcionar Eu acredito Nisso Tudo tem A poderosa Mão de Deus E vocês Jamais Vão parar Vão parar Porque o chamado É grande É forte E o mundo Espera ainda Muito mais De vocês André e Felipe Seguindo aqui Para a nossa Última perguntinha Que peninha Oh meu Deus Uma palavra Para todos Que amam A dupla Uma palavra Do céu aí Queridos Para a gente Porque Muita gente Vê a gente Cantando Pregando Mas nós também Temos Buscado Senhor Essa intimidade Buscado algo Especial de Deus Que possamos levar Através Da nossa voz Da nossas Redes sociais Que também é um canal De bênção E eu sei que vocês Têm no coração Alguma coisa queimando Aí Para passar Para todos Os nossos ouvintes Aqui da 94FM E para mais De 60 cidades Nossa Minas Gerais E mundo afora Que estão acompanhando Aí No nosso Site www.sou94fm.com.br E vamos aí Ouvir então Essa palavra Do céu Para os nossos corações Maravilha Eu acho que deu Para a gente Falar um pouquinho De tudo Quero mandar um abraço Só tenho Agradecer a Deus Pela sua vida Eliane Silva O seu esposo Pastor Roberto E dizer Que vocês Vocês são Especiais Para a gente E você Então o ministério Lindo Ministério Incrível A gente é fã Dispensa comentários Mandar um abraço Para você Toda audiência Do seu programa E dizer Que as nossas Redes sociais Estão aí Para quem quiser Acessar Só entrar Você pode nos encontrar No Instagram Que é André e Felipe Colocou André e Felipe Você vai ver Que já vai estar Verificado ali Tem o Facebook Né Facebook André e Felipe Oficial Temos o nosso canal No Youtube Também Para você conhecer O nosso trabalho De perto Tem vários Videoclipes Que a gente gravou Ao longo Desses 20 anos De ministério Alguns vídeos Ao vivo Também Do DVD Você vai encontrar ali Só colocar André e Felipe Oficial Que você já vai Encontrar E tem também O nosso perfil Em todas as plataformas Digitais As plataformas musicais Deezer Spotify Google Play iTunes E várias outras Aí Tá Queremos agradecer E é isso Obrigado aí Eliane Pelo carinho de sempre Valeu gente Um abraço Para todos vocês Ai Meu coração Agora Transbordou Ainda mais A alegria Gente Ouvir Essas palavras Estão Do coração Dessa dupla Que a gente Ama muito Eu Pastor Roberto Né Conhecemos eles Ainda tão pequenininho Começando ali O ministério Mas sempre A gente Acreditou Que tinha algo Diferente Na vida de vocês Muito obrigado André e Felipe Por participar Da sala de visitas De hoje Do programa Voz Profética E ouvir isso De vocês É muito Nossa É muito emocionante Gente Saber que vocês Né Tem esse carinho Tão grande Para comer o ministério Nossa Muito obrigada Mesmo Conte conosco Estamos sempre Intercedendo Por vocês Torcendo Pelo ministério Pela família E eu sei Que é muita Coisa envolvida E o senhor E o senhor Tem alguma coisa A mais Na vida de vocês Vai largar Ainda mais As fronteiras Há muita Coisa nova De Deus No tempo dele Para acontecer E ele está Preparando vocês Para esse algo Novo E eu glorifico O senhor Por ter vocês Aqui conosco Na nossa sala De visita Abençoando Todo Todos nossos Ouvintes Muito grata Que a mão Do Todo Poderoso Do Eterno Proteja vocês Por onde quer Que vocês Andarem Protejam As famílias De vocês Os filhos E vocês Possam cada dia Mais Voar mais alto Com esse Comprometimento Que vocês Têm Com o reino De Deus Um grande Abraço Aqui do nosso Programa Voz Profética E toda a nossa equipe Deus abençoe E agora com vocês André e Felipe Essa música linda Nova A voz Se ele te mandou Remar 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 Não é a hora De parar Remar Remar O que é o vento Ou o mar Diante da voz Que tudo fez Tempestade Não pode afundar Aquele que o próprio Deus mandou Remar Difícil é manter a calma Quando a praia já Não posso enxergar Parece que o outro lado Fica mais distante Ao navegar Mas eu conheço A voz que me mandou Remar As ondas já se levantaram No vento revolto Já me fez chorar Quase perdendo minhas forças Vejo meu barquinho Querendo afundar Mas eu conheço A voz que me mandou Remar Deus sabe o que diz E não errou Ao te escolher Ouça a sua voz Dizendo Estou com você Então confia Pai Se Ele te mandou Remar 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 Não é hora de parar Remar Remar Quem abre o caminho E guia o parquinho É a voz de Deus É a voz de Deus Se Ele te mandou Remar 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 Confia você vai chegar Remar Remar O que é o vento O que é o vento ou o mar Diante da voz Que tudo fez Tempestade não pode afundar Aquele que o próprio Deus Mandou Remar Remar Deus sabe o que diz E não errou Ao te escolher Ouça a sua voz Dizendo Estou com você Então confia E vai Se Ele te mandou Remar 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 Não é hora de parar Remar Remar Quem abre o caminho E guia o parquinho É a voz de Deus Se Ele te mandou Remar 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 Confia você vai chegar Remar Remar O que é o vento ou o mar Diante da voz Diante da voz Que tudo fez Tempestade não pode afundar Aquele que o próprio Deus mandou Remar 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 Se conheço A voz que me mandou Remar 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 Tchau, tchau.